É aqui. É aqui. Já tirei, já tirei. Já tirei. Já está no 6D a força. E aí. E aí. Sorria! Foto! Nossa vida é brava. Cavalo, a frente! Cara brava. É mais fácil. É mais paradinho. É. Tirar uma força. Isso. Saiu. Eu estou sem equilíbrio. Espera aí. Foi ajeitado. Aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Ficou bonita, vela. Aê. 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 Aê, é isso aí. Valeu. Aê, Pedro. Aê, Pedro. O pai está atrás? Ah. Você sabe. Está aí. E espera aí, eles lá atrás, mas sumiram. Vai lá. Murilo. Eles sumiram. Ó, até eu virei a máquina. A maturminha passou. Nossa. Quem? Então, a Cris não passou. Acho que a Mari. A Tati. É, a Tati. Acho que a Cris está atrás. A Jaque, acho que está atrás também. Está, né? Meu pai está, Pedro está com a minha. É a Cris empurrando? Não é. Não é? Acho que não. O carro está atrás. Cuidado, o carro está atrás. Carro está atrás! Não dá nem para tirar a foto. Traga a foto. É. O carro está atrás. Oi, beleza, cara? O carro está atrás, o irmão foi lá. O carro está atrás. O carro está atrás. Cuidado, deixa ele passar, Lucas. Para, encosta, deixa ele passar. Aê! Vamos, pai! Sorria! Oi! Aê! Valeu, grande! Valeu! Caramba, cadê? Cadê eles? Alô, já saiu. Já saiu, Madu. Deu tempo. Aê! Aí, Flá! Aí, Flá! Uma câmera da incentiva, né? É. Ai, só Deus.